O principal lançamento da semana é a animação Tinkerbell e o Monstro da Terra do Nunca, mais uma versão da saga de Peter Pan no universo Disney. O longa-metragem chega em 438 salas, sendo 364 em 3D, e traz à pequena fada anteriormente chamada de Sininho as voltas com o Monstro, que pode ser bem perigoso. Na trama, a fada Faun sempre teve um bom coração e se recusou a ver a maldade nas pessoas. Por isso, ela torna-se amiga de um gigantesco monstro. Tinkerbell e as suas amigas temem que essa relação possa ser nociva para todas as moradoras da cidade e decide então combater o vilão antes que seja tarde demais. Vocês viram um cometa ontem à noite? Não, mas vocês viram aquela bola de luz verde que passou? No Refúgio das Fadas, uma história antiga fala de um cometa misterioso e de uma lenda. Olá! Que está prestes a ser libertada. O que é você? É, isso foi... interessante. Ouviu esse rugido? Uma coisa assim? Não. Fon! Se ouvir isso aí, fuja. As fadas vão arriscar tudo. Você vai aprontar alguma coisa? Quem? Eu? Com certeza vai. Para mudar o destino do Refúgio das Fadas. Tá bem, tá bem, só tenta não gritar. Eu não gritei, só me assustei. E fazer um amigo para sempre. Você não disse que a lenda era falsa? Na verdade, eu disse que ele não é o que pensam. Pode ser uma ameaça ao Refúgio das Fadas. O que vai fazer se achar? Meu dever. Alguma vez eu já coloquei vocês em perigo? Ainda não consigo sentar direito. A Flam tem bom coração. Vamos sair daqui. Pela primeira vez, minha cabeça e meu coração me dizem para fazer a mesma coisa. Tinkerbell e o monstro da Terra do Nunca, da Disney. Você parece a mistura de um de Deltas marsupialos com um bisão oxidentalos. Tinkerbell. 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 Legenda Adriana Zanotto